É dentro do limite do município No município é um horto Ao invés de pegar na porta do horto, levar pra casa Levar na porta do trueteirinho pra sua casa Levar na porta do trueteirinho pra sua casa Não é? É Agora não pegou a porta não, eu já foste levando Não é? Hum Hum Não pegou a porta do trueteirinho pra sua casa E a porta do trueteirinho pra sua casa Na verdade, não afundam a porta da Maria Da Maria Doe Maria também tem nada do da Maria Tchau, tchau. 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 Tchau.